O cérebro funciona de forma misteriosa, mas a psicologia tem uma incrível maneira de resolver muitos desses mistérios! Você tem curiosidade em saber porque que ao aprender uma nova palavra, por exemplo, você passa a vê-la em todos os cantos? Ou por qual motivo que ao olhar para uma propaganda de fast food por vários dias seguidos você fica com uma vontade quase incontrolável de comer naquele restaurante? Então continue assistindo, porque vou falar sobre isso e outras coisas que não aprendemos na escola! Efeito nocebo Você conhece o efeito placebo? O efeito placebo acontece, por exemplo, quando tomamos um comprimido que não afeta de forma alguma o nosso organismo, mas por acreditar que ele pode ter efeito, ele passa a fazer com que a reação esperada ocorra. O efeito nocebo é o oposto do efeito placebo. Vamos utilizar o exemplo de um médico que entrega um novo medicamento a seu paciente, e o informa que entre alguns dos efeitos colaterais estão náuseas e dor de cabeça. O que ele não conta é que este tratamento nada mais é do que um placebo. Mas ainda assim o paciente começa a sentir os efeitos colaterais advertidos pelo médico. Se realmente acredita que algo irá acontecer, isso faz com que nosso corpo e mente acreditem também. Isso mostra como é importante ter controle sobre nosso cérebro, pois acreditar em algo pode afetar nossas vidas, de forma positiva ou negativa. É muito importante nos atentar aos fatos e sempre buscar nos informar o máximo possível para então formar uma opinião. Fenômeno Barter-Meinhof Este fenômeno, também conhecido como ilusão da frequência, acontece quando aprendemos uma nova palavra, por exemplo, ou quando nos interessamos por um assunto que de uma hora para outra passa a ser o assunto mais falado entre os colegas de trabalho, aparece em reportagens de TV e até nas rádios. Este fenômeno se trata de uma falha cognitiva, e acontece quando a coisa que você acabou de aprender ou notar subitamente aparece muitas vezes, dando a impressão de que tudo e todos estão falando sobre aquele assunto. Um bom exemplo é quando pesquisamos sobre um carro, e logo em seguida começamos a ver aquele carro em todos os lugares. Isso acontece porque o nosso cérebro dá prioridade para as novas informações, fazendo com que demos mais atenção aos padrões. Tome cuidado, isso não é mágica e nem uma conspiração do universo tentando lhe convencer a comprar aquele carro. É apenas o seu cérebro mostrando que aprendeu aquela coisa nova. Lei da Atração Como você traz coisas positivas para a sua vida? Segundo a psicologia, é simples, basta pensar de forma positiva. A Lei da Atração explica que conseguimos atrair aquilo que tem o nosso foco. Se você focar na ideia de ganhar dinheiro, oportunidades para obter dinheiro irão se manifestar. É importante lembrar que o dinheiro não irá cair do céu, mas as oportunidades irão aparecer. Da mesma forma que se você focar seus pensamentos em conhecer pessoas legais, pessoas interessantes começarão a aparecer em sua vida. Isso acontece porque em nosso cérebro temos um sistema chamado de sistema ativador reticular, ou SAR, e é ele o responsável por fazer com que a Lei da Atração funcione. Nosso cérebro é sobrecarregado diariamente por informações, e ele tem de escolher o que é importante e o que é descartável, e é aí que esse sistema entra. Por isso, foque em o que você quer para a sua vida, como novas oportunidades de emprego, um relacionamento amoroso, ou uma forma de fazer a sua empresa deslanchar. Tudo isso já está ali, mas agora seu cérebro ficará em busca deles de forma ativa e constante. Princípio da Similaridade e Atração Todos temos preferências. Você já deve ter percebido que às vezes nosso cérebro desliga temporariamente quando estamos falando com alguém que não gostamos, certo? Isso acontece porque nós nos sentimos atraídos por coisas e pessoas que têm algo em comum conosco. Nós nos sentimos mais à vontade perto de pessoas que parecem conosco, ou que vêm do mesmo lugar que a gente. Escolhemos grupos que possuem as mesmas opiniões e valores, ou que partilham das mesmas atividades que a gente. Se você tem uma barba, por exemplo, e alguém com uma barba lhe pedir um favor, você se sentirá muito mais disposto a fazer o que ele está pedindo. Isso é um dos principais motivos pela qual a Lei da Atração funciona. Se acreditarmos que somos pessoas positivas e otimistas, nos sentiremos mais atraídos por pessoas positivas e otimistas. Teoria da transferência espontânea de hábito De forma subconsciente, nós reconhecemos o princípio da similaridade e a Lei da Atração. Eles possuem influência na forma como percebemos as pessoas. De acordo com essa teoria, quando descrevemos a personalidade de alguém para outra pessoa, essa pessoa que está nos ouvindo irá relacionar tudo o que estamos falando conosco. Por exemplo, se estou falando de um colega de trabalho para minha namorada e comento que ele é simpático, esforçado, bem-sucedido e otimista, minha namorada irá associar essas características à minha pessoa. Por isso, é sempre bom tomar cuidado ao participar de discussões sobre outras pessoas ou fofocas, pois ao falar que alguém é mal-educado ou grosseiro, o ouvinte pode passar a ver essas características em você. Dissonância Cognitiva Somos atraídos por pessoas que possuem a mesma visão de mundo que nós. Mas o que acontece quando entramos em contato com ideias ou teorias que se contrapõem às nossas? E é aí que entra a dissonância cognitiva. Ao entrar em contato com duas visões que se opõem, nosso cérebro começa a se sentir desconfortável. Então, ele busca anular um dos pontos de vista para poder eliminar o problema. Por exemplo, você pode acreditar que ajudar o meio ambiente é importante, mas ainda assim é dono de um carro que polui bastante. Esses dois fatos são contraditórios, certo? Com o tempo passamos a evitar ou ignorar tudo que possa ir contra o que acreditamos. Isso significa que você mudará sua opinião sobre ajudar o meio ambiente ou não irá mais dirigir um carro que seja prejudicial à atmosfera. O importante é se atentar para não entrar em contradição consigo mesmo. Busque defender seus ideais. E lembre-se, a dissonância cognitiva é algo normal no ser humano. O importante é saber qual das suas ideias possui mais relevância para você. Exposição. Qual a melhor forma para se acostumar com uma cultura diferente? Uma pessoa desconhecida ou uma atividade nova? É fácil. Basta se expor de forma gradual aquela nova ideia. Após um certo tempo em que estamos na presença daquela coisa nova, acabamos nos acostumando com ela. E podemos até passar a gostar dela. Isso porque nos familiarizamos com aquilo. Ou seja, quanto melhor conhecemos algo, mais a vontade nos sentimos na presença daquela coisa. Um bom exemplo é quando uma pessoa está prestes a experimentar comida japonesa pela primeira vez. A princípio você tem uma certa aversão, mas sempre vê propaganda de algum restaurante famoso, fotos ou ouve pessoas falando da culinária japonesa. A pessoa esquece do assunto mesmo vendo, de forma inconsciente, fotos e restaurantes em todo lugar. Após um tempo surge uma vontade absurda de experimentar um temaki ou um sushi. Isso acontece pois o cérebro dela de forma inconsciente reparou na placa do restaurante diariamente até que finalmente ela pensa, está bem, não parece tão assustador assim, vou experimentar. E isso motiva a entrar num restaurante um dia e finalmente experimentar algo que há 30 dias atrás ela jamais imaginaria que seria capaz de fazer. Espero que tenha gostado do vídeo e com essas técnicas você seja capaz de mudar seu modo de pensar para melhor e descobrir novas ideias. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aqui embaixo. Até a próxima!